Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu... eu queria saber. Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor. Eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Adelina! Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Mantenha essa porta fechada. Abertura